As taxas das modalidades de crédito mais utilizadas pelos brasileiros, como o cartão de crédito e o cheque especial, foram as que mais subiram em 2021. Esse é o assunto para a nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Não é de hoje que as pessoas optam justamente por essas modalidades de crédito, que são as mais caras. Por que isso acontece? Verdade, Cris. Boa noite para você, Priscilso. Boa noite para você de casa. A gente vai analisar aqui alguns motivos. Por falta de planejamento financeiro e sem tempo para analisar, muita gente recorre ao crédito mais rápido, sem saber que pode ser o mais caro. Em 2020, o rotativo do cartão, que é quando a pessoa não paga a fatura inteira, teve uma taxa média anual de 327%. E no ano passado subiu ainda mais, foi para 350%. Outro motivo é a confusão entre os produtos bancários, misturando linha de crédito de pessoa física com pessoa jurídica e isso pode custar bem caro. Por exemplo, um erro comum das pessoas que têm uma empresa precisando de dinheiro é ali na hora da pressa entrar no cheque especial como pessoa física. Nesse caso, ela vai pagar uma taxa média de 127% ao ano. Mas se ela optasse pelo capital de giro, que é um empréstimo para a pessoa jurídica, poderia ter uma taxa média bem menor, 23% ao ano. Agora, vamos comparar quanto é que sairia isso em reais? Entrar no cheque especial, por exemplo, com 10 mil reais a uma taxa de 7,07% ao mês, num prazo de 24 meses, vai passar dos 21 mil reais. Já o mesmo valor e prazo, mas contratando um capital de giro a 1,74% ao mês, custaria cerca de 12 mil e 300 reais. Nesse caso aqui, escolher o produto adequado pode trazer uma economia de quase 9 mil reais. Aí é grana, né Patrícia? Agora chega na hora de comprar o carro, também a coisa complica, porque olha, o financiamento subiu de 19% para 26% em média. Quer dizer, são 7 pontos percentuais que fazem muita diferença aí no bolso. Muita, Cris. Pesa bastante, viu? E a gente vai ver aqui um comparativo. O financiamento de um veículo no valor de 30 mil reais com a taxa lá de 2020, ao final de 48 meses, custaria ali quase 42 mil reais. Agora, com a taxa mais alta de 2021, esse mesmo financiamento ultrapassaria os 46 mil. Tomar crédito pode ser válido em várias ocasiões, mas é preciso avaliar as opções disponíveis para fazer a escolha mais adequada. Cris. Valeu, Pathy. Obrigada.